Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que esteja, para quem não me conhece, meu nome é Silvio, eu criei esse canal para ajudar a galera, para compartilhar o meu conhecimento que eu tenho na linha de freio e na linha mecânica. Pessoal, quero falar hoje sobre a importância da limpeza dos cubos de roda, quando for trocar pastilha e disco. Pessoal, tem que ter uma limpeza bem bacana nessa parte de cubo, tá? Passar uma lixinha, passar uma escova, não pode ficar nada de sujeira embaixo, entre o disco de freio e o cubo, tem que casar certinho. Se ficar uma sujeira ali, ocasiona aquela trepidação, quando pisa no freio, numa velocidade mais alta, ele faz trepidar na frente do carro, faz assim as rodas, e sente no volante, tá? Outra coisa, muito cuidado na hora de trocar o cubo, no caso de trocar o rolamento, que tu vai tirar o cubo fora e depois tem que tirar aquele miolo que fica grudado na capa do... aquela capa do rolamento que fica grudado no cubo. Não pode prender na morsa de maneira que tem que bater ali, tem que usar uma ferramenta específica ou cortar esse... essa capa desse rolamento que ficou presa no cubo, entendeu? Não pode bater ali, tipo bicho com talhadeira e marreta, uma marretada, entorta o cubo e ocasiona uma trepidação. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui ó, fazer uma revisão, inspecionar um disco de freio por trás, enquanto o tiro do cubo tu vai olhar ele, vai ver a série de defeitos que dá pra identificar só olhando o disco de freio. É, pra poder identificar os defeitos que estão ocasionando só olhando o disco por trás, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Galera, todos esses pontos que estão brilhando no disco aqui ó, vamos ver aqui ó, aqui ó, tá vendo esse ponto aqui ó, ali tá vendo que tem uma bolinha ali, uma... uma marca ali ó, e aqui ó, olha aquela ferrugem aqui ó, esse disco aqui foi colocado em cima da sujeira ó, esse ponto mais preto aqui ó, onde tá encrostrado mesmo, onde tá bem forte a ferrugem no disco lá no cubo ó, esse disco de freio aqui é novo tá, foi colocado em cima da sujeira. Essa marca dessa bolinha que tá aqui bem enferrujada, é disso aqui ó, o disco velho, deixou essa marca ali ó, e foi colocado em cima da sujeira que ficou ali, porque esse buraco fica aberto ó, e cria essa sujeira aqui ó. Se eles tivessem colocado essa parte do disco aqui ó, casado com esse furo, até nem daria pra notar, entendeu? Mas como esse buraco aqui ó, é mais perto aqui desse aqui ó, e esse aqui é mais distante, quer dizer que esse aqui fica mais, mais longe ó. Então aqui ó, por esse buraco ficar aberto aqui, pegar oxidação em ferrugem e cria uma camada aqui ó, bem grossa de ferrugem, tá? Aqui os pontos que estão brilhosos, é os pontos que tá pegando no cubo ó. Esse ponto aqui que parece umas gaivotasinha ó, tá bem brilhosa ali ó, isso aqui, aqui tu vai notar que tá pra dentro do disco, quer dizer então que tá um ressalto lá no cubo, tá? Porque isso aqui é o... é uma foto lá do cubo, ao inverso. Isso aqui ó, é dente da morsa ó, foi colocada, provavelmente foi trocado o rolamento, prenderam o cubo forte na morsa e ficam essas marcas lá ó. Daí ó, essa parte ficou em relevo no cubo, e o disco ficou em cima, daí o disco fica em falso. Olha ali, dá pra ver certinho. Olha lá, o zoom desse telefone aqui é bem bom. Olha ali. Então viu que não pode prender na morsa lá ó, o cubo na hora que tu troca o rolamento pra tirar a capa do rolamento ó, porque cria esses degraus aqui ó, esses desenhos aqui ó. Então aqui tu vai ter que lixar bem esse cubo, eu vou lixar pra colocar na máquina, pra retificar né, que esse disco aqui é um disco novo, foi colocado em cima da sujeira. Vou tirar o empenamento, só que esse carro não tá na minha oficina, esse aqui eu tô fazendo um serviço pra terceirizado, pra uma outra mecânica. Eu já avisei o rapaz quando ele trouxe aqui, ó, ele vai ter que lixar bem o cubo lá, limpar bem e colocar um relógio comparador pra ver se não entortou o cubo. Entendeu galera? Por que que vem essa trepidação muitas vezes ó. Ah, troquei o rolamento do meu carro, começou a trepidar o freio. Muitas vezes é isso. Daí às vezes também tu troca o cubo, troca o rolamento pra não ter esse problema, mas se tu não lixar o disco e colocar em cima do cubo novo, também vai ser a mesma coisa. Se tu trocar o disco e não limpar o cubo, vai ser a mesma coisa. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, espero que vocês estejam gostando do nosso canal, porque esse canal é nosso tá. Compartilha o vídeo, comenta aí no vídeo né, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações. Dá uma força também pra mim lá no YouTube, na Silvio né, traíra é movimento. Dá essa força também, que é um canal de peça que eu tenho. Ajuda lá galera, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus e muito obrigado. Valeu!